Vamos pensar nas unidades do sistema métrico que costumamos usar para pesar objetos. Estou a pôr a palavra entre aspas porque a utilizamos muitas vezes no dia-a-dia, mas para sermos rigorosos devemos dizer massa. O termo técnico é massa, unidades de massa. Mais tarde, à medida que vais avançando nos estudos, vais perceber a diferença entre peso e massa. Elas não são a mesma coisa, apesar de estarem relacionadas. A massa está associada à matéria que existe, à quantidade de matéria que se pode ver. Mas que massa tem um objeto? Quão difícil é mudar a velocidade do objeto? Já para o peso, o que temos é qual é a força que a gravidade está a exercer no objeto, puxando-o para baixo. Agora, no dia-a-dia, e se estamos no mesmo planeta ou na mesma parte do planeta, maior massa implicará maior peso. E, se algum objeto tem mais peso, terá mais massa. É por isso que estas palavras são frequentemente trocadas. Mais tarde veremos que massa e peso são coisas diferentes. Para este vídeo, como estamos a fazer uma introdução destas unidades, vou usar as duas palavras alternadamente. Vamos utilizá-las como usamos na linguagem do dia-a-dia, sem o rigor técnico e científico da física. Portanto, no sistema métrico, quando se fala em medir coisas leves, geralmente utilizamos o grama. E, para teres uma ideia do que estamos a falar, estamos a falar de algo como um clipe. Um clipe de um tamanho médio pesa cerca de um grama. Uma pastilha elástica, não um pacote de pastilhas, apenas uma pastilha, pesa cerca de um grama também. Uma nota de 5 euros pesa também cerca de um grama. Na realidade, não são coisas muito pesadas. Agora, se quisermos medir coisas, diria, a uma escala mais humana, poderíamos aumentar mil vezes o grama e obteríamos o quilograma. Quilograma. E, tal como a unidade dá a entender, o prefixo desta unidade, o quilo quer dizer mil, significa mil gramas. E, se quiseres saber quanto é que isto representa, podes pensar que costumamos medir o nosso peso em quilogramas ou, de um modo abreviado, em quilos. Por exemplo, eu peso cerca de 70 quilogramas e meço 1,75 metro centímetros. A minha constituição é mediana e o meu peso é cerca de 70 quilos. Se quiseres ter uma ideia do que é um quilograma, imagina pegares num litro de água ou de outro líquido semelhante à água. Se agarrares num litro de água e podes imaginá-lo como um cubo de 10 centímetros de profundidade por 10 centímetros de largura e 10 centímetros de altura. Se o encheres de água, o seu peso será 1 quilo. Eu sei que não andamos por aí com cubos de um litro de água. Podes pensar numa garrafa, por exemplo, com 2 litros de sumo. Às vezes, no supermercado, compramos 2 litros de várias coisas, de água, sumo ou outra coisa qualquer. Se comparares 2 litros de refrigerante, vai pesar bem. Se em particular forem 2 litros de água, porque um refrigerante tem outras coisas para além da água, por isso podes não ter exatamente a mesma relação. Mas, se forem 2 litros de água, posso dizer que vão pesar exatamente 2 quilogramas. Estamos a falar só no caso da água, não quando tem outras coisas adicionadas. Assim, já ficas com uma ideia aproximada do quanto estamos a falar. A quanto corresponde serão 2 quilos. Então, se estamos a pesar coisas de tamanho semelhante à escala humana, quantidades de líquidos razoáveis, objetos de tamanho razoável, devemos fazê-lo recorrendo ao quilograma. É o que faz mais sentido. Se quisermos pesar coisas muito mais leves, então vamos usar o grama. Se quiseres ser mais rigoroso, mais preciso, se, por exemplo, estiveres a pesar uma dose de um medicamento, e tiveres que ser muito, muito preciso, então teremos de recorrer ao miligrama. E podes imaginar, um miligrama corresponde a um milésimo de um grama. Neste caso, temos um milésimo do peso de uma nota de 5 euros, ou um milésimo do peso de um clipe. Isto é muito, muito, muito pequeno. Portanto, na nossa vida do dia-a-dia, não costumamos trabalhar com esta unidade. Não costumamos trabalhar com esta unidade. Obrigado.